Valendo? Tá, vambora. Uhul! Craquete! Olá amigos, eu sou o Marcio Guerra e no vídeo de hoje nós vamos fazer um exercício de afinação para tenor. Vou mostrar o que vai ser tocado. A diferença é que eu não vou tocar a nota mais aguda e não vou tocar a nota mais grave. É você que vai fazer. Então vai ficar assim. Você pode fazer o exercício com a vogal que você quiser. Então vamos começar? 3, 4... 4, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 20. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Uma lista de reprodução com todos os vídeos sobre afinação e desafinação Eu também vou deixar a lista de reprodução com o tema Qual é a sua voz? Para que você aprenda a identificar a sua voz E também a microalda de canto número 1 É importante que você faça aula de canto com o professor Pelo menos uma vez por semana E use os vídeos que eu faço com o YouTube diariamente Então se você gostou, clique em gostei Adicione os favoritos para ajudar na divulgação Que isso é muito importante E para você que não conheceu meu canal Se inscreve para receber as atualizações Eu sou o Marcio Guerra, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um forte abraço Tchau E aí E aí E aí